Eu preciso contar um negócio pra vocês que aconteceu ontem comigo. Conta. Eu tive um pesadelo. Eu acordei suando, gelada, tremendo muito. Vocês não estão entendendo. Tire, tire, porra! Não, velho, mas não é coincidência. Três pessoas, sabe? Não, velho, velho! Não, você tem certeza que sai! Eu tenho um pesadelo. Eu tenho um pesadelo, eu tenho um pesadelo.